Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência, mais uma oportunidade que você tem de aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções, sobre autoconhecimento. Esse é o nosso intuito aqui no Conectando com Inteligência, você se aprofundar mais no seu nível de conhecimento com a sua história, com o seu estado emocional para que você tenha mais controle sobre ele. E hoje eu quero falar de algo que mexe muito com as pessoas, o tema de hoje é feridas emocionais, mas eu quero te explicar como tratar essas feridas, o que você precisa fazer para poder identificar. Então eu quero trazer hoje para você os estágios dessa ferida, porque assim você consegue identificar o nível, o estágio que você está e aí sim você consegue tratar e você vai se libertar dela. Por quê? As feridas emocionais trazem um grande impacto na nossa vida. Através delas que são acionados os gatilhos e através desses gatilhos onde você toma decisões ou fala coisas que depois você acaba se arrependendo. Por isso que mais uma vez a gente vai falar sobre feridas porque eu percebo o quanto as pessoas estão feridas, o quanto os gatilhos são acionados e elas não percebem. E é bem interessante porque... Por que eu preparei esse tema hoje? Eu vou te explicar. Subiu um vídeo meu, um corte, um reels no meu Instagram e no TikTok, um trecho que foi tirado de um mentor cast, onde eu estou explicando que se você quer fazer, se você quer crescer, se você quer avançar, você precisa fazer mais do que é pedido. E algumas pessoas mandaram direct ou até mesmo nos próprios comentários e falaram assim, ah, mas isso não dá certo. Ah, mas eu já fiz isso. Aí tem outros que falam assim, ah não, mas quem faz isso é bobo e não sei o quê. Mas o que você percebe atrás do comentário que a pessoa fez, atrás da fala da pessoa? Existe uma ferida ali. Provavelmente essa pessoa já foi ferida onde um dia ela pensou em fazer mais do que é pedido, porque ela entendeu isso. Ela começou a fazer isso, mas ela não teve retorno. Ou prometeram algo pra ela, não cumpriram. E isso acabou machucando. E aí deixa essa ferida. Então é por isso que a pessoa não consegue entender algumas questões. É por isso que quando você vê algumas coisas não faz sentido, porque se você tiver uma ferida em cima daquilo, aquela fala que você está ouvindo, você não vai aceitar. E eu percebi, engraçado, só no comentário, eu consigo perceber a ferida que a pessoa carrega. Provavelmente já prometeram algo pra ela e não cumpriram. E isso acabou causando uma ferida. Por isso que eu preparei esse tema. E eu quero falar com você sobre isso hoje, ok? Vou deixar aqui, vou fazer o meu pedido pra você. Deixa a sua curtida, compartilha esse link e faz a inscrição no seu canal. Graças a Deus o nosso canal está crescendo, tanto nas redes sociais Instagram, no TikTok, como no YouTube também. Isso é graças ao compartilhamento, as curtidas e a inscrição que você vem fazendo. Vamos lá? Eu quero começar falando com você sobre como as feridas surgem. Isso aqui é importante pra você entender. Olha só. As feridas emocionais, geralmente elas surgem de palavras que são liberadas na sua vida, palavras que são direcionadas pra você, de pessoas que você ama, de pessoas que têm uma autoridade na sua vida, de pessoas que você admira. E quais são essas palavras? São palavras muitas vezes duras. São palavras que você não esperava ouvir da pessoa. São palavras que você não entendeu o porquê que ela foi direcionada pra você. Então, são palavras que ferem, que machucam, que dói. Só de você lembrar dói. Então, geralmente elas surgem daí. Ó, as feridas também surgem de atitudes inesperadas. Quando alguém tem uma atitude com você que você não esperava que a pessoa fizesse aquilo. Quando alguém tem uma atitude com você que você entende que a pessoa foi muito dura, não precisava ser daquela maneira. Ela pode também gerar uma ferida em você. A atitude também vem de decepções que você tem com pessoas. Lembrando que a decepção é um excesso de expectativa que você criou muitas vezes, mas você não consegue separar isso. Então, porque a pessoa te decepcionou, você acaba ficando ferido com ela, porque você não esperava, porque você tinha uma expectativa nessa pessoa. E também as feridas surgem em momentos de cobrança, em momentos de pressão, em momentos que as pessoas estão te cobrando algo pra você entregar mais, pra você poder melhorar, não importa qual é o motivo, mas dependendo da maneira que a pessoa faz isso, se você não tiver o entendimento, você acaba ficando chateado. Então, olha que interessante. As feridas surgem de palavras que são liberadas de pessoas que amamos, de pessoas que admiramos, surgem de atitudes inesperadas que a gente não esperava e, de repente, a pessoa teve uma atitude que te surpreendeu. Surge também de decepções com base em expectativa gerada, expectativa gerada em excesso, não foi atendida e você acaba se decepcionando com a pessoa e acaba se ferindo. E também em momentos de cobrança, em momentos de pressão, em momentos que você acaba sendo cobrado por algumas coisas, que você, na realidade, não entende por que a pessoa está fazendo aquilo, por que a pessoa está cobrando daquela maneira de você. Ok? Então, vamos lá. Você aqui agora já entendeu em que momento ela surge. Então, vamos lá. Quais são as pessoas que te feriram? Essas pessoas, elas te feriram por qual motivo? Essas pessoas, você amava, você admirava, o que tinha por trás disso? Esse aqui é o primeiro ponto para você refletir. Quais foram as pessoas que te feriram porque elas te cobravam muito? Porque elas queriam o seu melhor, mas elas não sabiam como expressar isso. E nem você tinha maturidade para entender que toda aquela cobrança era para o seu bem. Quais foram as decepções que você teve na vida? Porque você gerou expectativa em uma pessoa e ela te decepcionou. Quais foram as atitudes inesperadas que as pessoas tiveram com você que te trouxeram uma ferida que você carrega até hoje? Por que você carrega até hoje? Eu vou explicar aqui nos estágios, que é o próximo ponto aqui que eu quero falar com vocês. Então, aqui já cabe uma reflexão. Por quê? Existem feridas em você que estão abertas e você nunca identificou. E automaticamente, se elas estão abertas, o gatilho é acionado e você reage mal toda vez que alguém fala com você. Só para explicar, para quem não sabe o que é uma ferida emocional, é mais ou menos assim. Imagine que em algum momento da minha vida, um exemplo, alguém chegou para mim e falou assim, olha, você não pode ficar falando alto com as pessoas. Você tem mania de falar alto com as pessoas. Você pensa que você é quem, não sei o que e tal. e a pessoa vem de maneira inesperada falar algo que me machucou. Porque na minha cabeça, eu não falava alto porque eu queria ser melhor do que ninguém ou eu não falava alto porque eu queria machucar alguém. Eu falava alto sem perceber, mas a pessoa não me explicou. Ela simplesmente chegou e deu uma pancada e aquilo me feriu. Só que eu não percebi que me feriu ao ponto dessa ferida estar aberta. Então, todas as vezes que eu estiver em um ambiente e alguém simplesmente chegar assim, com muita educação e falar assim, Cleito, olha, fala um pouco mais baixo, aciona o meu gatilho e é como se essa pessoa fosse a mesma pessoa que gritou comigo lá atrás, que repreendeu, que fez eu passar uma vergonha, que me deixou exposto e aí eu vou acabar reagindo mal. Mas por que? Você acha que eu estou gritando? Eu não estou gritando. A pessoa, não, calma, só parei para você falar um pouco mais baixo. Eu não falei que você está gritando. Mas devido à ferida que eu carrego, o gatilho é acionado. Então, quais são as coisas que as pessoas falam para você ou que dão a entender que você reage mal e você nunca percebeu isso, que é um gatilho, devido a uma ferida que está dentro de você, uma ferida emocional. Por isso, se você tem tanta dificuldade, por que você acha que você tem dificuldade em lidar com algumas pessoas? Por que tem pessoas que você tem mais afinidade e tem pessoas que você tem menos afinidade? As feridas interferem nisso. Pessoas que você tem facilidade e pessoas que você tem mais dificuldade. É justamente por isso. Então, quais são as feridas que você carrega? As que você identifica? Perfeito. A minha questão com você é aquelas que você não identifica, que simplesmente o gatilho é acionado sem você perceber. Você nunca percebe. Quando você vê, você já reagiu mal, já falou que não devia, já perdeu oportunidade, já comunicou algo negativo que só vai te prejudicar. Então, esse aqui é o ponto que eu quero trabalhar com você hoje, que eu quero te ajudar hoje, ok? Vamos para esses estágios de uma ferida emocional. O primeiro estágio é o momento que a pessoa te machuca. É o momento que você é ferido. É o momento que a pessoa realmente ou ela falou, ou ela disse algo, ou foi uma atitude. É o momento de muita dor. Porque é o momento que você realmente foi machucado. E nesse momento, é bem complicado. Então, eu chegar e falar assim, olha, você tem que ter controle emocional, mas talvez nesse momento você não vá lembrar disso, porque você acabou de ser machucado. Uma pessoa acabou de falar algo para você que te decepcionou. Uma pessoa acabou de falar algo com você que acabou com você. É como se o mundo tivesse acabado. Você não sabe o que fazer. Você está desesperado. Esse é o momento. Esse é o momento da ferida. Esse é o momento que a pessoa acabou de causar a ferida em você. Ou numa atitude inesperada, ou numa palavra direcionada de maneira errada, ou numa cobrança que o intuito era ajudar, mas a pessoa não soube fazer e ela não ajudou. Ela acabou te ferindo, te machucando. Então, o primeiro estágio é esse. É o estágio em que você está ferido. Em que aquilo acabou de acontecer. Imaginem, vamos conjecturar para facilitar para você. Você acabou de se cortar. Você acabou de se machucar. Você acabou de esbarrar com o seu dedão do pé e você abriu e aquilo está sangrando. Você acabou de fazer um corte na mão e aquilo está sangrando. É esse momento. É o momento que a ferida está aberta. É o momento que está saindo sangue. É o momento que está doendo. Então, tem pessoas... Olha só isso aqui que é interessante, gente. Tem pessoas que já estão com feridas há anos e essa ferida continua sangrando. O que é o sangrando nesse caso? É a dor que você sente. Você se sente mal. Tanto que eu falei... Quando eu dei alguns exemplos aqui, você lembrou da pessoa. Aquilo doeu. Você se questionou. Poxa, por que essa pessoa fez isso comigo? Não precisava ela fazer isso. Entendeu? É a dor que você sente. Então, é como se tivesse acabado de acontecer aquilo. Apesar de já ter acontecido há um tempo, mas é como se ainda tivesse acontecido naquele momento. Você ainda sente. É como se você ouvisse a voz da pessoa. O tom de voz. Como se ela estivesse na sua frente falando. Então, esse é o primeiro estágio. É o impacto. É o momento que a ferida acontece. Ok? Do primeiro estágio, a gente vai para o segundo. E neste segundo, ele varia de uma pessoa para outra. Isso aqui é importante você entender. Para você entender, é mais ou menos igual a um machucado. Vamos falar do corte que eu trouxe como exemplo. Então, se você tem um corte muito grande, muito profundo, ele vai sangrar muito. Se você tem um corte mais raso, ele vai sangrar menos. Não quer dizer que os dois não vão doer. Os dois vão doer na proporção do que aconteceu, da profundidade. Então, a ferida emocional, ela vai doer na proporção do impacto que você recebeu. Isso aqui também é importante você entender. Porque esse é o estágio dois. Que é o momento que a ferida, ela está aberta. Olha só, ela acabou de acontecer. Faz pouco tempo. E ela está aberta. Então, repare que exemplo. Quando ela está aberta, você precisa de remédio. Você precisa passar algo para fechar essa ferida. No machucado, no corte, esse é o entendimento que você faz. Você vai passar algum tipo de remédio. Dependendo se vai precisar levar ponto. E se você precisar levar ponto, vai doer mais. Tem que pôr anestesia. Olha o processo. Não é diferente a nossa ferida emocional. Se você foi muito machucado, para você cicatrizar, que é essa a intenção de hoje, para você ser curado, você vai precisar levar pontos. O processo é diferente. Você vai precisar, dependendo de ficar em observação, você vai precisar deixar aquilo ali um pouco parado, sem ficar mexendo, para você poder cicatrizar. Então, quanto mais profundo é a pancada que você levou, quanto mais profundo é essa ferida, maior é o processo. Por isso que o estágio dois é o momento em que você identifica o tamanho dessa ferida. Então, olha só. O que é esse identificar? Exemplo. Se uma pessoa te machucou e você fica contando para todo mundo o que aconteceu, é como se você ficasse mexendo no seu machucado. É como se você ficasse mexendo dentro de você. Aquilo vai continuar sangrando. Porque todos os lugares que você chega, você fala para as pessoas. Toda oportunidade que você tem, você está falando da pessoa que te feriu. Então, é como se você estivesse machucado e toda hora você ficasse colocando o dedo, mexendo, e aquilo continua sangrando. E aí, olha só, quanto mais você põe o dedo, quanto mais sangra, mais dói. A ferida faz isso. Então, qual é o nível que você está olhando para essa ferida? Será que não é você que está impedindo ela de cicatrizar? Porque a todo momento você está falando, toda hora você fica lembrando das pessoas, todo momento você fica se lamentando, você fica reclamando, você fica se questionando. Meu Deus, por que que o fulano fez isso? Por que que ele agiu assim? Você quer entender o porquê? Não, não tem que entender o porquê. Já foi, não tem o que fazer. Você não tem como voltar atrás. Você precisa agora resolver essa ferida, porque senão a pessoa vai continuar a vida dela e você vai ficar parada olhando para essa ferida. Você vai ficar olhando e a sua vida vai ficar paralisada. Então, quanto mais você mexe numa ferida emocional, mais ela dói, mais tempo ela vai levar para cicatrizar. E o que que é mexer? É você ficar falando, é você ficar lembrando, é você ficar murmurando, é você ficar questionando, é você falando mal da pessoa para outras pessoas. Se você não está falando mal, você está se fazendo de vítima. Você fica falando assim, ah, você está sabendo o que o fulano fez comigo? Nossa, você precisa ver a humilhação e não sei o quê. E pronto, você fica mexendo, mexendo, mexendo e não está percebendo que só está fazendo mal para você. Esse é o estágio dois. A pessoa te feriu, é o que você vai fazer com o que ela fez com você. Porque isso vai determinar se esse seu processo é mais longo ou se ele é mais curto. O estágio dois é esse. Então, as feridas que você tem, você anda dando muito valor a ela a ponto de impedir que ela cicatrize, que você se liberte, ou você está focado em outras coisas e nem tinha parado para pensar e ela cicatrizou automaticamente. Então, o estágio dois é esse. É o momento em que você determina o tamanho dessa ferida. Você determina o impacto que ela vai causar na sua vida. Você determina a profundidade desse corte, vamos dizer assim, que foi feito em você. Ok? Outra coisa, cuidado com as pessoas, porque existem feridas que não é nem você que fica lembrando, mas você está cercado de pessoas que te impedem de esquecer isso. É como se você tivesse parado, a pessoa vem e põe o dedo assim, ah, e o que foi isso aqui? Aí você tem que ir lá e explicar. Quando você lembra, dói de novo. Então, cuidado com as pessoas que te impedem de cicatrizar uma ferida, de se curar de uma ferida, de se libertar de uma ferida. Porque se você estiver cercado de pessoas erradas, essas pessoas, elas ficam alimentando algo negativo dentro de você e você nunca percebeu. Por isso que essa ferida não cicatrizou. Então, é importante você ter essa atenção nesse estágio dois, porque ele é fundamental. Muita gente fica muitos anos no estágio dois, tá? Muita gente fica muitos anos no estágio dois. Não consegue ir para o três, consequentemente no quatro. A maioria das pessoas está no estágio dois, que é aquele que fica alimentando, aquela ferida. Fica toda hora mexendo. Ela não consegue avançar. O estágio três. O processo da cicatrização. Repare que quando uma ferida começa a cicatrizar, primeira coisa, ela dói menos. Então, é o momento em que você lembra do que aconteceu, mas já não dói tanto. Você, quando precisa falar o que aconteceu para alguém, aquilo já não mexe com você. Então, isso é sinal que você está num processo de cicatrização. E dentro desse processo, algumas coisas você consegue fazer. Dói menos. Você consegue falar sem sentir a dor, sem ficar com aquela mágoa. É o momento que você começa a refletir, você fala assim, poxa, mas o fulano agiu mal comigo. Cara, quer saber? Deixa isso para lá. Não vou arrumar confusão, não. Quando você começa a ter esse tipo de pensamento, é porque já está cicatrizando. O machucado já não está fazendo tanto efeito. Entendeu? Você começa a reconsiderar o que foi falado. Poxa, será que fulano quis falar aquilo mesmo? Acho que ele estava nervoso. Acho que ele não estava num bom dia. Talvez a intenção dele não foi realmente aquela. Você começa a olhar o cenário por um outro ângulo. Isso quer dizer que você está no estágio 3. Você está no estágio de cicatrização. Você já está querendo cicatrizar isso porque você percebeu que isso vai te fazer mal. Então, você começa a praticar empatia. Você se coloca no lugar da pessoa. Você começa a refletir. Você começa a fazer uma série de coisas que vão te ajudar a cicatrizar. Por quê? Porque você começa a avaliar as perdas que você vai ter se você ficar alimentando essa ferida. As perdas que você vai ter se você ficar sem falar com a pessoa. Você está mais focado no seu objetivo. Então, não importa o que a pessoa fez. Você já decidiu que você vai continuar avançando. E você não quer avançar com feridas abertas. Você quer avançar com as cicatrizes. Ok. Porque a cicatriz não é a sua opção. Ela vai ficar lá. Mas o que você não quer é avançar com um monte de ferida aberta. Então, no processo de cicatrização, você começa a buscar olhar por um outro ângulo, relevar algumas coisas que foram faladas. Você faz a leitura de um cenário diferente. E se tem algumas situações que você chega a pedir desculpa para a pessoa porque você identificou que você também agiu errado. E dentro dessa cicatrização, quando é algo muito forte, quando é uma ferida mais profunda, você libera o perdão. Então, o estágio 3 realmente é o da cicatrização. Que é quando você decide que você não quer ser uma pessoa que anda com feridas, que anda com gatilhos, que anda com várias pessoas dentro de você. Porque a ferida emocional, ela faz isso. Ela faz você pegar várias pessoas e carregar dentro de você. Então, isso aqui é importante você entender. É o momento que você... É uma frase tão simples, mas é o momento que você fala assim, quer saber? Deixa isso pra lá. Não vou deixar isso aí alimentar esse sentimento negativo, não. Você simplesmente começa a abrir mão disso. Isso é sinal que você está no processo de cicatrização. Por isso você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que te cercam. Porque se você estiver num processo de cicatrização e você chega pra uma pessoa e fala assim, olha, eu vou deixar isso pra lá, não vou ficar arrumando confusão, não. Eu gosto do fulano, eu vou liberar perdão pra ele. E a pessoa fala, não, você é bobo, você não pode fazer isso, não sei o quê. Ele machucou você, você tem que pagar na mesma moeda. Muito cuidado com essas pessoas. Essas pessoas estão impedindo você de cicatrizar as feridas que você tem. Ok? Esse é o estágio 3. O estágio 4, sabe qual que é? É o momento de aprendizado. Olha só que interessante, gente. O estágio 4 é o momento do aprendizado. É o momento em que você olha pro que aconteceu, você não vai esquecer porque não tem como você esquecer. Mas você olha praquilo, aquilo já não dói mais, e aquilo fica como um aprendizado. Então, exemplo, a pessoa só brigou comigo porque eu me comportei mal. Então, eu aprendi que eu não devo me comportar daquele jeito, porque toda ação traz uma reação. A pessoa, ela só me feriu porque eu não percebi o que eu estava fazendo. Então, você tira como aprendizado. Daí vem a sua maturidade. Aonde você para de querer culpar os outros por coisas que acontecem na sua vida, e começa a trazer pra você como se aquilo fosse um erro seu. Não importa o que a pessoa errou, mas o que eu poderia ter feito pra ter evitado esse erro? Então, isso aqui é importante. É o momento em que você já cicatrizou, e aquilo se torna um aprendizado pra você. Então, a partir do momento em que ele se torna um aprendizado, olha só que interessante, eu anotei algumas coisas aqui. Você adquire uma maturidade emocional. Você dificilmente vai deixar que alguém faça isso com você de novo. Mas não porque você vai impedir a pessoa, mas simplesmente se alguém fizer, aquilo não te atinge mais como antes. Então, exemplo, se uma pessoa te feriu porque ela gritou com você, quando você passa por esses quatro estágios que você chega no estágio do aprendizado, se outra pessoa gritar com você, você nem se importa. Porque você já identificou que o problema tá na pessoa, não tá em você. Você já sabe que quem é descontrolado é ela, não é você. Então, você adquire uma maturidade emocional onde você aprende a lidar com as pessoas. Isso aqui é importante. Então, a maturidade, ela vem de coisas que você passou e que você venceu. O estágio 4 é esse. É o momento que você olha pra trás, igual, olha as cicatrizes que você tem no corpo. Eu vou te dar um exemplo pra facilitar o aprendizado. Eu tenho uma cicatriz aqui atrás e eu tenho uma cicatriz no olho. Do olho eu lembro que eu caí, aqui de trás eu caí de uma mureta. Quando ela cicatrizou, que eu entrei no estágio do aprendizado, eu aprendi que eu não poderia mais subir em cima de muros, que eu poderia cair de lá e me machucar. Eu era criança. Devia ter uns 5 anos, 4, 5 anos. Então, eu lembro que eu não poderia subir mais em muros, porque se eu subisse e eu caísse, eu já sabia o impacto. Quando eu furei o olho, que eu machuquei o meu olho, foi bem na época que a minha irmã nasceu, olha o emocional da criança como fica abalado. Então, quando eu caía, eu não colocava a mão no chão. Eu caía direto de cara no chão. Só que quando eu abri o olho, depois que eu entrei na fase do aprendizado, eu entendi que se eu fosse cair, eu tinha que pôr a mão. Porque se eu caísse com a cara no chão como eu fazia antes, sabe o que ia acontecer? Eu ia abrir o olho de novo. Então, você aprende o que você não deve fazer para que aquilo não se repita na sua vida. Repare, todas as cicatrizes que você tem no seu corpo, que já cicatrizaram, você sabe o erro que você cometeu e você não quer mais que aquilo aconteça. Então, exemplo, se você se queimou em algum lugar, quando você vai naquele lugar, você toma mais cuidado. Se você se cortou com algum objeto, quando você vai manusear esse objeto, você toma cuidado. Por quê? Esse é o estágio 4 de uma ferida. É o estágio 4, onde ele já cicatrizou e você aprendeu. Só que o problema é que, emocionalmente, as pessoas ficam presas no estágio 2, porque elas ficam alimentando as feridas que causaram nelas. e quando ela vem para o processo de cicatrização, nem todo mundo chega no estágio 4 do aprendizado. Então, uma pessoa feriu, ela conseguiu se libertar. Daqui a pouco, outra pessoa vai ferir de novo do mesmo jeito, porque ela não aprendeu, que não tem a ver com as pessoas, tem a ver com ela. É você saber quem você é, você ter a sua identidade, você se valorizar e você não trazer para a sua vida o que não é seu. Se eu estou diante de uma pessoa desequilibrada emocionalmente, eu não posso deixar ela me desequilibrar. Se eu estou diante de uma pessoa que gosta de ferir as pessoas, eu não posso permitir que ela venha me ferir. E você não pode esquecer que só fere quem já foi ferido. Então, porque você é ferido, você sai ferindo as pessoas. Porque se você é uma pessoa que você aprende a perdoar, você aprende a desculpar, você aprende a liberar perdão, você deixa para lá, pode ver, o seu relacionamento com as pessoas é sadio. dificilmente você vai machucar alguém. Agora, se você é uma pessoa que você internamente tem muita amargura, tem muita raiva, tem muita chateação, tem muita decepção, tem muita ferida, repare, você acaba ferindo as pessoas. E por mais que elas te sinalizem, você não consegue parar com isso. Por quê? Porque você primeiro precisa se libertar disso, você precisa liberar o perdão, para depois você conseguir mudar o seu jeito. Então, hoje, eu te expliquei quatro estágios de uma ferida emocional. E se você, lembre-se do que eu falei, a maioria das pessoas, ela fica no estágio dois, que é o estágio onde você fica alimentando aquela ferida, você fica mexendo nela, você fica pôndo o dedo, ela continua sangrando. Estágio dois é o momento em que você precisa começar a ter consciência de que aquilo só está fazendo mal para você. No estágio dois, você precisa ter consciência que é melhor eu pedir desculpa e fazer as pazes do que eu ficar o resto da minha vida carregando essa pessoa dentro de mim. É melhor eu liberar perdão do que eu ficar o resto da vida lembrando dessa pessoa e levando ela para todos os lugares. Porque quando você não libera perdão, é isso que você faz. Onde você vai, você leva a pessoa. Então, saia desse estágio dois e vá para o três, que o três é o processo de cicatrização, para que você possa atingir o estágio quatro, que é justamente o do aprendizado. No estágio quatro, você começa a ajudar outras pessoas. Eu já fui ferido emocionalmente. Muito. Já carreguei por anos feridas emocionais. E hoje estou aqui compartilhando coisas que eu fiz e que deram certo. Se você quer se libertar das feridas, se você quer curar as feridas, esse é o caminho. Pega esse link e compartilhe com o máximo de pessoas. Esse vídeo aqui vai ajudar muita gente. A quantidade de pessoas feridas não é pouca, tá? E a maioria delas nem sabe o que é uma ferida emocional e não sabe o que carrega uma ferida emocional. Por isso que esse vídeo precisa chegar a muita gente. Para que realmente essas pessoas possam se libertar, possam trabalhar isso na sua vida e possam avançar. E ter relacionamentos saudáveis. Quantas famílias destruídas por causa de feridas. Imagina um relacionamento e você coloca duas pessoas feridas. Um casal. A mulher vem com as feridas dela e o homem vem com as feridas dele. Coloca os dois juntos. Vai dar problema. Por isso que nós temos que trabalhar e nos libertar dessas feridas. E esse aqui é o processo. Gente, chegamos ao final de mais um Conectando com Inteligência. Não deixe de compartilhar esse link com outras pessoas. Escreve pra mim nos comentários o que você achou dessa aula. Eu gosto muito de ler os comentários. Eu curto. Pode ver que faço comentários em alguns. Mas todos os comentários no YouTube eu estou sempre lendo. Eu estou sempre acompanhando. Então escreve pra mim o que você achou dessa aula. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.